o foi japa e aí é a eu não consigo tirar carro nem nada da garagem vixi eu recomendo que você deu uma vez sem volte viu na cidade ah eu acho que garagem só lá na praça no outro lá na tendazinha na tenda ver é azul eu falei tenta azul de ver dizer tenta cor de ouro é mole aqui carro de estacionado ah é pre novo opa não é não é o cara de azul caralho bora 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 solta não sai não nem saia levanta a mão para cima vai para o fundo da loja vai para o fundo da loja lá dentro da loja calma que fundo da loja não vou falar de novo lá na porta entra lá na porta tá bom tá bom eu preciso agressão toda não o que você tem aí bebê eu comprei dois lanches e duas cocas que o dinheiro deu não passa ai que eu to com foco gostei do chapéuzinho hein eu sou pagodeiro um deu pra ver tchau tem um boa noite oh valeu falou bora 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 e nem vai ver a cor do veículo foi moto foi carro ele tinha dinheiro quanto oito mil opa oito mil já é alguma coisa já deposita ai vai vai rapidão ali ó o águia foi o águia foi um helicóptero executivo do efeito só que na rede vai 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 você mas que é oП aqui não tem a massa que há de macaco não tem na loja é fixa aqui a gente vai ser massa de macaco mesmo Eu vou voltar lá. Quem não me seguiu, me segue aí galera, é nóis, poxa, o que é que é aquilo ali? Ei, o cara bateu! E esse momento é como? Ele caiu lá embaixo! Ainda vai ser preso pela polícia! É, minha outra clube é aliada, cara. Foi antes a gente se aliar com ele. Foi quanto foi hoje? Não, foi, faz três dias. Nossa senhora, parece que você deixa o pico ali de fora, né? Olha, 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 passou o caminhão aqui. Ela não pode passar. Esse caminhão aqui não é NPC não, po. É... Ô mano, a hora que o PR foi olhar minha ficha, o maluco já me deu cinco minutos. É NPC isso aqui? Oh meu Deus! Não... É... É... Player Unicov Battlegrounds. O que que você faz isso? Mano, faz tempo que eu não vejo o servidor full, mano. Desce da moto! Desce o caminhão! Bora! Você roubou os caminhões, irmão, né? Calma aí, calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Bora! Todo mundo na parede! Todo mundo na parede! Vai logo! Calma aí, irmão! Se vier pra cima vai morrer! Bora! Todo mundo na parede! Calma, calma! Isso! Todo mundo na parede! Vai logo! Todo mundo na parede! Desce, desce! Tá sem comunicação! O que, velho? Vai! Revista todos os três! Ô, mano! Nós é trabalhador, irmão! Só tem saco de lixo! Nada mais! Ah! A gente gosta de lixo! Mano! Não tenho nada de dinheiro não, velho! Tô pobre, caralho! Nós gostamos de lixo! Nós gostamos de lixo! Nós gostamos de lixo! Quem foi que xingou aí? Qual foi deles? Qual foi deles, gente? O careca preto! O careca preto! O careca preto! Então vai morrer todos os três agora! Não, não, não! Quer isso! Quer isso! Não, para! For do meio aí! For do meio! A próxima já sabe, né? Mano! Pode falar uma bagunça! Deixa eu ter bandido com você, mano! É o quê? Bora! Cai fora agora! Não, não, não! Não, não, não! Vamos liberar esses dois! Esse aqui, velho! Que abaixou a mão! Da direita! Vem aqui! Nós é trabalhador! Valeu! Valeu! Já valeu nada! Vem cá! Que isso! Desce! 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 Para aí! Eu desço! Que isso! Os outros... Peraí! Peraí! Você volta! Você volta! Fica no caminhão! Já é! Já é! Já é! Eles têm que seguir eu deixo! Negativo! Espera! Ô! Ô! Tá correndo por quê? Volta pro caminhão! Aqui é isso, mano! No trampo, velho! Bora! Vamo! 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 Vai! 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 é executado eu sou o primário não sei o que eu falei que ele queria ter polícia 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 por isso a polícia o tempo perdeu 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 calma perdeu já foi uma favela é tudo nosso o que vocês conseguiram a favela